Esta família desunida, é Zezé de Camargo teria demitido seu filho Igor Camargo após o filho tomar partido da esposa Amable Eiroa naquela briga do perfil fake da Graciele da Cerda. A família já se dividiu após o cantor declarar apoio a Graciele e arrumar confusão com o próprio Igor que deixou claro seu posicionamento a favor da sua esposa Amable. De acordo com a jornalista Fabiola Raipert, a situação do Zezé com o Igor ficou insustentável e por causa disso, é claro, o cantor decidiu demitir o filho do seu cargo na parte financeira do artista Zezé de Camargo. O Igor foi dispensado pelo Zezé, não está mais à frente do financeiro, só que ele não vai sair imediatamente, porque como é um cargo de muita responsabilidade, vai fazer a transição para uma outra pessoa, disse a Fabiola Raipert durante a Hora da Venenosa, no programa Balanço Geral. Essa confusão da família aí, o clima esquentou demais entre o Zezé e o Igor, depois que o cantor Zezé afirmou ao colunista Léo Dias que a Vanessa Camargo mudou de lado na briga familiar após a esposa e ele provarem para a cantora que Amable e Zilu também acusaram a própria de ser dona de um perfil fake. Em um áudio enviado pelo Léo Dias, Zezé afirmou que a Graciele e ele conversaram com a Vanessa mostraram uma suposta conversa onde Amable e a esposa do Igor e Zilu afirmam que Vanessa também era dona de um perfil fake. E aí o Igor tratou de se pronunciar e rebateu o pai, também para o Léo Dias ele falou, a Vanessa era a primeira a querer saber quem difamou ela com a mentira, o que ocorre é que meu pai convenceu ela a dar para trás para não respingar nele, mas quem tem que parar é a Graciele, disse o Igor. Esta é a informação até então, e você, gostou desse vídeo? Então deixe seu like e aproveite para se inscrever aqui no canal.